E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka e já começou a Black Friday na loja da Microsoft. Vamos ver aqui se tem alguma opção de jogo legal pra gente levar aí pra nova geração de consoles. Sendo aqui por esse Need for Speed Hot Pro Switch aqui, cara, Remaster. Eu tô olhando aqui, eu tô vendo que tem algumas promoções aqui que estão duvidosas, tá? Deixa aí no comentário se você acha que compensa ou não. Eu vou ver se eu deixo o link de cada produto na descrição do vídeo aí, caso você tenha interesse em comprar algum, tá? Olha só, esse game aqui, mano, eu acho que tá caro, tá? Esse jogo aqui eu acho que deveria estar custando na casa de uns 80, tá? 80 reais, eu acho que seria legal. 149 nesse jogo remasterizado aqui, um gráfico mediano, eu acho que não compensa, tá? Vê direito se você realmente acha que compensa comprar esse jogo. Pra quem joga no PC, né? Eu acho que compensa, mano. A física é aceitável, né? O gráfico tá legal, mas, mano, eu não sei não, tá? O modo online, até que tem uns jogadores no modo online desse jogo aqui, tá? Eu tava vendo algumas gameplays aí, o pessoal tava jogando com... A maioria são dos consoles, tá? Eu acho que não compensa. Eu tô vendo que a maioria do console pagar 200 conto, cara, eu acho que não vira 200 reais. A gente tem outras opções legais aí. Mas tá na promoção 149, só se o cara for fã mesmo e quer matar a saudade, tá? Com um gráfico um pouco melhor. Eu não compro, cara. Já joguei esse jogo, tem uma física legal, é bonito, mas 149 não me atraiu, não. Outra opção que a gente tem aqui, e como você tá vendo aqui, ele já tá otimizado para o Série X e Série S, tá? É uma opção legal. Gostei desse jogo, cara. Ele tem muita configuração legal. Não é muito casual, mas é bonito. Ele tem uma física legal, você pode configurar muita coisa. Ele tem um feedback no controle do Xbox muito parecido com o Forza Horizon. Você pode ajustar a câmera do jeito que você quiser, só que você vai ter que treinar para você pegar os pontos de frenagem. É aquele jogo que não é muito casual, ele não tem uma pegada do Forza Horizon que tem uma linha sugerida ali te mostrando. Ele já tem uma pegada mais hard. Mas, cara, eu acho que R$92 eu compraria, ainda mais que ele já tá otimizado para a nova geração. Eu compraria, mano. Eu acho que vale. É um preço um pouco salgado. Se ele tivesse R$80 eu compraria agora. Mas R$90 conto, para quem já conhece esse jogo aqui, eu acredito que você não vai se arrepender se você gosta dessa pegada de rally, tá? É um jogo bacana. Achei legal. Tem configuração de tonagem, é bem completo. Ele tem a versão completa aqui, tá R$111. Cara, não tá tão ruim não, tá? É um jogo que ele já chegou no lançamento com um preço assim até aceitável. Não veio meter na faca igual os jogos da EA, da Codemaster. Já chegou abaixo dos R$200 conto. E é um jogo bacana, tá? Eu acho que compensa. Temos aqui o Assetto Corsa Competizione. Esse jogo aqui para Xbox One, FAT, Xbox One S, não compensa. Ele tá com preço legal, um preço bacana. Mas eu compraria se eu já estivesse jogando no Xbox One X ou já na nova geração. O Série S e o Série X. Aí compensa. Agora, se você joga no FAT ou S, não compensa. Ele tem muita queda de frame porque ele é um jogo bem complexo. Ele tem uma física já bem avançada. Para a galera que joga no volante, é muito bom. Tem um modo online bacana. O pessoal gosta muito da física desse jogo aqui no volante, tá? Tem até jogadores aí que jogam no iRacing que falam que a física do Assetto Corsa é uma física muito bacana. Então, se você joga no volante, ou até mesmo quem joga no controle, dá para arriscar esse game aqui. R$51,00 se você já está na geração nova. Então, até no Xbox One X. Porque você vai ter uma física, uma física não, um FPS melhor. Porque no Xbox One FAT e no Xbox One S, mano, ele trava muito. Ele tem muita queda de FPS. Mano, o Burnout por R$20,00, eu acredito que compensa. Para quem já jogou e quer matar a saudade, R$20,00 ele já está otimizado por Xbox One X. Deve ter uma textura já melhorada. Eu acredito que vale a pena, cara. É um jogo da hora, divertido. Cara, temos aqui Dusty Rally 2.0 por R$32,00. Mas, esse jogo aqui vale muito a pena. Se você, como você está vendo ali, ele está otimizado para o Xbox One X. Se você está jogando, se você tem o Xbox One X, vale muito a pena. Se você está no Xbox One e o Xbox One S, não vale a pena porque o gráfico não está legal. Esse jogo aqui, ele precisa de mais de 60 FPS. Se você joga no Xbox One S e no One Fat, você vai ver que o carro é muito difícil de segurar. Porque você está jogando esse jogo aqui com FPS caindo o tempo inteiro. Então, fica muito difícil o carro segurar. Quem joga com FPS caindo e dá mais um jogo desse nível aqui, não tem condição. E ainda mais que ele está meio que mal otimizado para essas plataformas um pouco mais defasadas. Xbox One S e Xbox One Fat. Esse jogo aqui não está com gráfico legal. Dá para perceber. Se você for comparar com o Xbox One X, é um salto muito grande. Para quem está no Xbox One X, nova geração, série S, série X, vale muito a pena você comprar. E se você está com a geração passada e está com a grana sobrando, compra esse jogo. Porque quando você for para a nova geração, você já vai poder jogar ele lá. R$32,00 vale a pena. Cara, esse jogo aqui é muito bom. Cara, Fórmula 1 2020, edição completa. Eu acho que está salgado, tá? O modo online, principalmente para quem joga no Xbox One, o modo online à noite está complicado. Não estou achando muitos jogadores. Tem um modo campanha muito bacana. A física está legal. Tem dicas aí no canal de como jogar sem assistência. É um jogo top, cara. Mas R$148,00... Eu acho que esse R$148,00 deveria ser o preço agora, né? O preço atual. Porque todo ano tem um Fórmula 1 novo, né? Mas, cara, para quem é fã e está com a grana curta aí e não tem jeito, a oportunidade é essa. Porque eu acho que não vai baixar mais do que isso, não, cara. Pode ser que a hora é agora. R$148,00, edição completa. Mano, Forza Horizon 4, edição suprema. É a edição mais top. Ultimate, vem tudo. R$179,00 vale a pena, cara. Vale a pena porque você vai pegar um jogo completo. A gente sabe que Forza Horizon 1, 2, 3 e o 4 são jogos que têm uma vida útil muito grande. É um jogo que você... Se você entrar no modo online do 2, 3 e o 4, pode ter certeza que você vai achar alguém jogando online agora, tá? É um jogo que tem um gráfico muito bacana desde o Forza Horizon 1. Então, vale muito a pena porque ele tem uma vida útil muito grande. O Forza é um jogo que tem uma vida útil muito grande. O Forza Horizon 4, pode ter certeza que vai durar muito tempo ainda, porque o Forza Horizon 5, eu acredito que ele vai sair lá para outubro de 2022. Então, eu acredito que vale a pena ainda você pegar essa versão aqui. Tá com desconto até interessante. Cara, Forza Motorsport 7 é a edição top, a edição suprema dele. Tá custando aí R$108,00. Mas vem tudo, mano. Eu acredito que, né, vale a pena. Forza Motorsport 8 2021 ainda, lá para o mês de outubro, eu acredito, tá? Não vai lançar antes porque, né, tem que segurar até o final. Tem que esperar a nova plataforma chegar, todo mundo comprar, para depois lançar o jogo. Então, eu acredito que vale a pena a edição suprema. Se tivesse uns R$80,00, era para pegar agora, né? R$108,00, a gente vai ter que pensar. Mas se você não tem o Forza ainda, cara, é a melhor opção que você tem hoje. Acho que não dá para perder essa oportunidade aqui. R$108,00, se você não tem, quer experimentar e já chegar com o pé direito, vale a pena, né? Se tiver uma versão demo aí para você testar, se você gosta mais do Forza Horizon, talvez, vale a pena você verificar quanto que está a edição normal dele, tá? Eu estou olhando aqui a edição mais top, porque se for para comprar agora na Black, porque a diferença não deve ser tão grande, né? Deve estar na casa de uns R$90,00, a edição normal. Eles colocaram até R$309,00, que não vale, cara. Ele normal assim, para comprar, a edição completa, R$309,00? É, eu não sei, é porque assim, o Forza Motorsport, qualquer um aí, ele tem uma vida útil muito grande, cara. Comparado com o Fórmula 1, isso aqui vale muito a pena. Porque Fórmula 1 já está de sacanagem, R$140,00 contra o Fórmula 1, tinha que estar na casa do 100 aqui, do jeito que está o Forza. Está honesto, tá? Às vezes, se você não tem, você não tem o Forza ainda, já testou, gostou, a hora é agora, mano. R$108,00 aqui, ó. Cara, eu vi que as DLCs do Forza Horizon, se você já tem o Forza Horizon aí, edição basicona, está R$29,00 as expansões, cara. E eu vi até pacote de carros aí, é completo, por R$40,00. Eu acredito que compensa. Se você já tem um jogo em edição basicona, você está tendo as opções de DLC, pacote de carros, em alguns carros aí que são legais. E você tem a expansão aqui. Eu foquei na expansão da ilha, que eu acho que a expansão da ilha é mais interessante, porque aqui você ganha mais dinheiro, tem alguns carros aí que dá para você aproveitar no modo online. Então, eu prefiro a Ilha da Fortuna do que... Eu acho que a Ilha da Fortuna, né? Eu chamo ela assim. Eu prefiro essa expansão aqui do que a expansão do Lego, apesar que a expansão do Lego tem circuitos bacanas, tem circuitos melhores do que esse aqui. Mas como a galera gosta do Drift, né? Aqui tem aquela montanha de Drift que é legal também. Mano, agora sim o grid está valendo o preço que ele tinha que ser de lançamento, na minha opinião, tá? R$41,00 eu até compraria para você sair daquela rotina, tá? Se você... Ah, Muka, eu já tenho todos os jogos de corrida que eu quero jogar, mas eu queria pegar outro aí. Cara, agora o grid está com preço justo. Depois aí de um bom tempo ele chegou num preço justo dele. Tem uns carros legais. O posicionamento da câmera desse jogo não é legal para a gente que gosta de jogar com a câmera externa. Está muito baixa a câmera, tampa um pouco do seu campo de visão ali. É um jogo para você fazer o modo campanha, tá? O modo online, no lançamento eu não achei ninguém. Não consegui jogar no Xbox o modo online desse jogo aqui. Ele já está otimizado por aí o Xbox One X, tá? Então se você já está na plataforma nova aí, você já deve pegar um gráfico legal. Esse jogo aqui deveria unir PC e Xbox e Playstation também para a gente aproveitar mais o modo online dele. Tem muitos circuitos fictícios, mas tem circuitos aí da vida real. Dá para você se divertir um pouco. Mano, Need for Speed 2015, R$19, essa aqui é a edição basicona dele. Já dá para a gente ver ali que a edição Deluxe está R$100. Hum, não sei não, tá cara? Não sei se vale a pena. Talvez essa... R$94, né? Talvez essa aqui, ó. Edição que vem, a edição Deluxe mais o Need for Speed ali, o Rivals, né? Está R$94. Ah, com a EA Play, né? Então, só se você tiver a Game Pass aí. Cara, eu pegaria a edição normal, zona mesmo, R$20 conto, só para você tirar uma onda aí e brincar às vezes. Eu acho que a Deluxe eu não compraria não, cara. Eu pegaria essa edição aqui. Já dá para você se divertir muito. Não é um jogo que tem uma física legal, mas em termos de gráfico e customização de carro, mano, é muito da hora, velho. Se você gosta daquela pegada Midnight, só quer saber de fazer a customização no seu carro de boa, sem dar moral para a física, compensa, cara. Ainda mais se você tiver nas novas plataformas aí, Xbox One X, Series S, Series X. É um jogo que tem um gráfico absurdo, é muito bonito. Eu compraria R$19, eu compraria de boa. Eu já tenho ele. Mano, esse aqui está na promoção de novo. Já vi ele por 70 pila. Eu não comprei porque eu tinha ganhado de um dos patrocinadores, só que ele me deu uma versão americana, tinha que mudar a região, deu problema, o cara teve que pedir de volta o dinheiro, está enrolando. Eu não vou poder esperar. Eu acredito que eu vou meter o louco e vou comprar essa edição aqui para jogar na nova plataforma. Porque ele no Xbox One, no Xbox One S, o gráfico não está legal, tem muito serrilhado. Então, eu vou comprar esse jogo aqui para mim e para a nova geração de consoles aí, que é o Series S e o Series X. O Xbox One X também, ele deve ter um gráfico legal. Esse game aqui não é pela física, é mais pela customização, sai um pouco da rotina. É um jogo bonito, cara. Eu compraria, eu vou, eu acredito que eu vou comprar, mano. Não vou conseguir segurar a onda, não. Pegar outra promoção dessa aqui vai ser complicado. E a edição completa do game, eu acho que compensa, tá? Para sair um pouco da rotina. Cara, o Payback, edição completa, Deluxe, eu acredito que vale a pena R$31,00. Eu acho que essa aqui é uma das que está mais valendo a pena, né? R$31,00, edição Deluxe. E já está otimizado para Xbox One X. Então, a gente já vai ter aí um gráfico melhorado ainda. Apesar que no Xbox One e no Xbox One S, o gráfico é bonito, cara. R$31,00 para você sair um pouco da rotina. Vale a pena se tiver sobrando a grana aí, hein? Need for Speed Rivals, cara. Só para você falar que tem na loja aí, sobrou aquele troco. Você comprou um jogo aí, sobrou R$20,00. Para você aproveitar alguma coisa na Black Friday, eu acredito que vale a pena, cara. Eu gosto muito de andar com os carros nesse game aqui. Não tem muita modificação. O pessoal não gosta tanto. Mas tem uma galera que gosta. Esse jogo é traduzido também. Eu acredito que vale a pena, cara. R$20,00. Está sobrando aí? Ou então junta mais R$10,00 e pega o Deluxe aqui, né, cara? Do Payback, tá? O pé do seu pai. Pai, eu tenho 20 contas aqui na minha conta. Só falta R$11,00, R$12,00 aí para me pegar o Payback Deluxe. Eu acho que vale mais a pena, né? Mano, Project Cast 3, cara. Velho, esse jogo aqui, eu acho que ele está vendendo bem, né? Ele está vendendo bem. Porque, tipo assim, mano, edição Deluxe, Project Cast 3, R$276,00, não rola. Eu não pago. Para jogar no Xbox One e o One S, não vale nem a pau. Se ele tivesse R$80,00, eu compraria para me aproveitar na próxima geração. E ele não está otimizado ainda, né? Então, eu não sei como é que ele vai estar na próxima geração. Não vale nem a pau, cara. Não vale R$276,00. É pelo gráfico dele, mano. O gráfico dele, para a geração aí, Xbox One S e Xbox One Fetch, não está valendo nunca. O Fosa Motorsport destrói, cara. Mano, The Crew 2, esse game aqui, R$57,00, vale, velho. Vale a pena. É um jogo que tem um gráfico bonito, tem uma física aí duvidosa. Tem customização. Eu não vejo muito conteúdo no YouTube desse game. Só os criadores de conteúdo que recebem, né? Dessa desenvolvedora aqui, eles fazem conteúdo. Mas, assim, galera geralzona mesmo que não ganha nada para trazer esse tipo de conteúdo, eu não vejo não, tá? É um jogo que eu não sei como é que está a vida útil dele. Não é uma vida útil que dura igual um Fosa Horizon 4. Eu acredito que o Fosa Horizon 2 deve ter mais jogadores online do que o The Crew. Mas é um jogo que tem uma física aceitável, né? Tem um gráfico bonito, um gráfico bonito. Eu acho que compensa R$47,00. Se tivesse na casa dos R$40,00, mano, aí sim a gente... Não, vou pegar. Acredito que se eu não gostar, pelo menos eu paguei um preço barato. É a edição Deluxe, né? Edição Deluxe completona aí por R$57,00. Compre ele, eu acho que pelos direitos aí do consumidor, você tem 15 dias para devolver. V-Rally 4. Galera que gosta de Rally. Eu prefiro... Eu prefiro mil vezes o WRC 9. Mas eu vi uma galera jogando o V-Rally 4 e até que o jogo não é feio. Mas eu não senti, assim, uma presença muito forte dele no mercado. Ele já é otimizado para o Xbox One X. Pelo menos ele teve uma assistência legal também. Diferente de alguns jogos que a gente viu aí. Eu vou deixar essa opção aí para você, mas eu não compraria esse jogo agora não, tá? Se tivesse... Mas o preço dele está bacana, cara. Se fosse a edição suprema dele por R$46,00, aí sim a gente poderia arriscar. Mas, mano, ele tem uma física... Eu acho que deve ser da mesma desenvolvedora do WRC 9, né? Ele tem uma física meio parecida. Se você configurar ali esses jogos, o WRC 9 e esse V-Rally, o WRC tem como você tirar aquela física do carro se mexendo. Tem como você deixar o carro mais fixo ali, próximo de um Forza da Vida. Esse aqui eu já não sei. Por isso que eu não sei se compensa gastar a grana agora, né? Mas você pode arriscar, testar o jogo e pedir o dinheiro de volta, se caso você não gostou deles. Mano, vamos falar agora de consoles, né? Já que a gente está olhando aí esses preços. Velho, Xbox One X, vale a pena? Cara, na minha humilde opinião, não vale a pena, tá? O preço dele para mim está alto. Eu acho que valeria a pena comprar o Xbox One X se ele estivesse custando R$ 1.800,00, estourado. R$ 1.800,00, preço normal, sem promoção, tá? É um console que em outros países o pessoal já está descartando. Principalmente aqui no Brasil, não tem condições eu pagar R$ 2.000,00. Esse aqui é o preço mais barato que eu encontrei hoje. R$ 2.618,00, loja oficial, tá? Aí eu vejo aqui que eu encontro o Série S, esse aqui R$ 2.799,00, mas na Kabum, todo dia aparece na Kabum, ele por R$ 2.649,00, o Série S. A única desvantagem que eu estou tendo aqui é em questão dos R$ 512,00 GB, né? SSD, mas aqui eu já vou entrar para a nova geração, com novas tecnologias. E assim, cara, você vai ter um espaço ali na média de R$ 380,00 GB de espaço. Eu sempre joguei com um console com 512 GB, por quê? Eu não sou daquele jogador que joga milhões de jogos ao mesmo tempo. Eu sempre jogo três jogos ali, zero os três, desinstalo e instalo o outro. Você vai ter expansão, futuramente vai baixar o preço das expansões. E assim, você já vai jogar a maioria dos jogos. Eu não vi nenhum jogo que vai rodar a 30 FPS no Série S. E no Xbox One X, Forza Horizon, por exemplo, você não vai jogar a 4K a 60 FPS. Você vai ter que baixar a 1080p. E esse console aqui, ele já está a 1.440 pixels, ou seja, Quad HD a 60 FPS. Então, vale muito a pena. Para mim, só vale a pena comprar o Xbox One X se ele custasse R$ 1.800,00. Porque aí eu já poderia encontrar ele a R$ 1.200,00 no mercado livre usado. Agora, pagar R$ 2.600,00 no Xbox One X não vale a pena de jeito nenhum. Se você já tem o Xbox One X, fica com ele até sair o Forza Motorsport novo. Porque lá a gente vai saber se ele vai rodar no Xbox One X ou não. Tudo indica que não vai rodar. Aí você pula para a nova geração. Agora, Xbox One S. Mano, R$ 2.500,00? Mas não vale nunca. Como que eu vou pagar R$ 2.500,00 no Xbox One S? Se eu tenho Série S por R$ 2.600,00 aí nas promoções, cara? Não tem condição. O Xbox One X está... O Xbox One S, ele está rodando a 30 FPS em alguns jogos. Forza Horizon, por exemplo. Cara, e assim, se você vai entrar no competitivo, velho, larga esses 30 FPS. Você tem que jogar a 60. Agora, se você quer... Ah, eu quero o 4K, moca. Eu quero a experiência de 4K. Eu vou te falar outra coisa. Se você olhar algumas comparações no YouTube mesmo, de Forza Horizon ou outros jogos, se comparar o 4K do Série X com o 4K do One S, você vai ver que o 4K do One X já está inferior ao 4K do Série X, tá? Eu sempre confundo, mas você está entendendo aí o Série X por One X. Então, se você está com o Xbox One X aí, pode ficar com ele. Está valendo muito a pena ficar, porque você pode esperar até o ano que vem aí. Alguns jogos você já está jogando a 60 FPS com o modo performance. Agora, se você está no Xbox One S, no Xbox One Fat, que é meu caso, cara, já pula logo para o Série S. Se você tiver um pouco mais de grana, pula para o Série X, que está valendo muito a pena. Agora, comprar Xbox One X não vale a pena comprar se você tem o Série S por esse preço aqui. Não tem condições. Beleza, eu espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma conferida no conteúdo e até o próximo vídeo.